Bom dia! Respondendo mais uma pergunta, o que é seletividade de herbicidas? Tenho visto várias definições equivocadas sobre seletividade. Para se definir adequadamente seletividade, a gente precisa levar em consideração que a seletividade é um atributo do agente seletivo, no caso, o herbicida. Assim como a toxicidade é atributo do agente tóxico, a seletividade é um atributo do agente seletivo. Então, isso é a base para a gente fazer uma definição adequada, correta de seletividade. Portanto, uma definição correta é, por exemplo, a capacidade do herbicida controlar plantas daninhas sem afetar significativamente o crescimento, o desenvolvimento e ou a produção da planta de interesse. Portanto, seletividade não é o herbicida que causa alguma coisa, ou quando o herbicida causa alguma coisa. Ele tem que estar relacionado ao herbicida em si, como um atributo do herbicida. Portanto, deve considerar dois fatores como base. Primeiro, é a letalidade para as plantas daninhas, ou seja, a dosagem de controle. A dosagem que vai causar um efeito sobre a planta daninha e vai matar a planta daninha. Por que? Não adianta eu aplicar um herbicida sobre uma cultura, ele não ter o efeito sobre a cultura, mas também não controlar a planta daninha. Não tem sentido falar em seletividade nessa situação. E o outro fator que tem que ser considerado é a produção da planta, produção da planta de interesse. Se é grãos, soja, milho, por exemplo, é a quantidade de grãos produzidos. Se é biomassa, é a quantidade de massa produzida. Se é madeira, por exemplo, eucalipto, é a quantidade de madeira. Certo? Então, é a produção de interesse. Não adianta também eu só pensar no sinal, no sintoma de intoxicação na planta. Por que? Não adianta o herbicida, talvez ele pode causar uma intoxicação pequena, que vai desencadear sinais, sintomas de intoxicação, porém a produção pode ser que não seja afetada. Então, também, nesse caso, o herbicida pode ser considerado seletivo. Pessoal, é isso. Então, vamos definir seletividade de maneira adequada. Tchau. 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 Tchau.